Eu postei uma enquete na comunidade do canal perguntando pra vocês qual modelo de short vocês queriam que eu trouxesse aqui, eu dei duas opções pra vocês, e o modelo mais pedido, com 80% dos votos, foi esse modelo aqui. Inclusive, eu quero agradecer muito a todas vocês que votaram, eu fico muito feliz quando vocês participam, porque assim eu tenho a chance de trazer modelos mais assertivos, atendendo mais ao gosto de vocês. Vocês observaram que aqui a parte de trás tá um pouco maior que a parte da frente, e aqui também, você observa que a parte de trás também tá um pouco maior que a parte da frente. Pode até parecer que tá errado, mas é super importante que a peça fique desse jeito, porque o corpo feminino, por mais magra que a mulher seja, ele tem mais volume na parte de trás. Por isso, é essencial que você faça uma peça com a parte de trás maior, porque assim vai vestir muito melhor no corpo. Não adianta de jeito nenhum você fazer uma peça com a parte de trás e a parte da frente iguais, porque não vai vestir bem no corpo de jeito nenhum. E durante o vídeo, eu vou te mostrar qual é o truque pra que você consiga fazer essa parte de trás ficar maior, sem nenhum sofrimento, você vai perceber que é muito fácil. Essa peça aqui é tamanho M, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as dicas pra você fazer do tamanho P ao tamanho G, e eu vou passar as medidas dela agora pra vocês. Essa parte aqui da cintura ficou medindo 39cm, aqui no quadril ficou medindo 50cm, daqui até aqui ficou medindo 32cm, e aqui na perna ficou medindo 30cm. Pra fazer essa peça aqui no tamanho M, eu gastei um novelo do fio Charme e um pouquinho do segundo novelo, então, é importante que você compre dois novelos, porque você vai usar um pouquinho mais de um novelo. Eu tô deixando a cor desse fio aqui na tela pra você, e nós vamos tecer essa peça toda com a agulha número 3. Eu vou iniciar fazendo a laçadinha aqui na agulha, insiro a minha agulha aqui, e prendo o fio dessa forma. E eu sigo fazendo correntinhas, até que eu faça um total de 146 correntinhas. Finalizei aqui as correntinhas, e eu fiquei com esse cordão, medindo... 67cm. Agora, eu posiciono assim, laço o fio, conto aqui a primeira correntinha, a segunda, aqui nessa terceira correntinha, eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Aqui na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na correntinha seguinte, eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui, e eu sigo fazendo um ponto alto pra cada correntinha, até chegar no final desse cordão. Finalizei aqui o meu cordão com esses pontos altos. Agora, eu vou virar, posiciono assim, faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um ponto, e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, pulo um ponto, e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Novamente, uma correntinha de separação, pulo um ponto, e faço um ponto no ponto alto seguinte. Vai ficando desse jeito, e eu vou seguir fazendo os pontos exatamente assim, até chegar no final desse cordão de pontos altos aqui. Chegando aqui no finalzinho, eu fiz aqui um ponto alto, faço uma correntinha, pulo esse ponto, e aqui no finalzinho eu tenho esse ponto aqui, não posso deixar de tecer ele. Insiro a minha agulha aqui no topo dele, e faço um ponto alto. Agora, eu viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço uma correntinha de separação, aqui nesse ponto eu faço um ponto alto, e eu vou inserir a minha agulha passando por baixo dessa laçadinha aqui também, pra esse ponto ficar retinho. Observe que eu passo três laçadinhas aqui na agulha, desse jeito aqui, faço um ponto alto. Faço uma correntinha aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto. Faço uma correntinha, um ponto alto aqui no próximo ponto, uma correntinha, um ponto alto no ponto seguinte. Eu iniciei aqui essa segunda carreira em ponto tela, vou seguir fazendo as carreiras indo e voltando exatamente desse jeito. Até que eu fique com um total de quatro carreiras em ponto tela, a partir dessa primeira carreira aqui. Tô chegando aqui no final da quarta carreira, vou fazer meu último ponto alto nesse ponto aqui. Agora, eu dobrei assim. Coloquei dois marcadores aqui, marcando o meio. Aqui eu tenho a parte de trás da peça e essas duas pontas aqui são a parte da frente. Eu vou começar a fazer pontos altos aqui, chegando aqui, eu vou fazer ponto alto alongado dessa marcação até essa marcação aqui. Eu preciso fazer isso porque o corpo feminino, por mais magra que a mulher seja, ela tem mais volume na parte de trás, na parte do bumbum. Então, eu preciso fazer com que essa parte aqui de trás fique levemente levantada pra vestir bem no bumbum. E pra dar sequência aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui dentro desse espaço eu vou fazer um ponto alto, aqui no topo desse ponto eu faço um ponto alto. Aqui dentro desse espaço eu faço um ponto alto. Aqui no topo desse ponto eu faço um ponto alto. Aqui dentro desse espaço eu faço um ponto alto. Aqui no topo desse ponto eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito e eu vou seguir fazendo os pontos altos assim até chegar aqui nessa marcação. Fiz essa parte da frente aqui com os pontos altos, chegando aqui nessa primeira marcação, eu vou tirar a marcação e vou fazer um ponto alto aqui. Agora, eu vou começar a fazer ponto alto alongado até chegar aqui. Aqui, laço o fio, insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço, laço o fio e trago, agora eu tiro apenas uma laçada, tiro duas laçadas e tiro mais duas laçadas. Fiz aqui um ponto alto alongado. No topo desse ponto aqui, eu faço novamente um ponto alto alongado, tirando uma laçada, depois tiro duas laçadas, depois tiro duas laçadas. Aqui dentro desse espaço, faço um ponto alto alongado e aqui no topo desse ponto, eu faço um ponto alto alongado, tirando apenas uma laçada, depois duas e depois duas. E sigo fazendo os pontos altos alongados desse jeito até chegar na próxima marcação. Eu coloquei novamente o marcador aqui onde eu iniciei os pontos altos alongados, segui fazendo pontos altos alongados até aqui, chegando aqui na marcação, eu vou tirar a marcação. E já vou fazer um ponto alto comum aqui onde eu tinha a marcação. Agora, eu coloco a marcação aqui de novo, e eu sigo fazendo pontos altos até chegar aqui, daqui até aqui, eu não faço mais pontos altos alongados. Tô finalizando aqui essa carreira e chegando aqui, eu vou fazer um ponto alto no topo desse ponto aqui. Agora, eu viro o trabalho, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na marcação. A partir da marcação, eu vou fazer ponto alto alongado até chegar aqui na outra marcação. A partir dessa marcação, eu volto a fazer ponto alto simples até chegar aqui. Cheguei aqui ao final dessa segunda carreira com esses pontos altos, intercalando com os pontos altos alongados aqui no meio. Agora, eu vou virar o trabalho. Faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto, mais um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou seguir fazendo essa terceira carreira exatamente do mesmo jeito que fiz as duas anteriores. Faço ponto alto aqui, ponto alto alongado aqui e ponto alto daqui até aqui. Eu fiz aqui um total de quatro carreiras, fazendo pontos altos aqui nessas duas pontas e pontos altos alongados aqui no meio. Essa parte aqui do meio, como eu fiz pontos altos alongados, ela fica um pouco maior. Tá medindo nove centímetros e meio. Essa parte aqui da ponta, onde eu fiz as quatro carreiras com pontos altos simples, ficou medindo oito centímetros. Eu fico com a mesma quantidade de pontos desse lado e desse lado aqui. Agora, eu vou começar a fazer o acabamento aqui da frente. Pra fazer esse acabamento, eu faço aqui uma correntinha. Aqui dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto, entre esse ponto e esse, eu faço um ponto baixo. Aqui dentro, nesse ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Nesse ponto aqui, eu faço um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo. Aqui nesse ponto, eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo aqui dentro desse espaço. Um ponto baixo aqui nesse ponto. Ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui nesse ponto, um ponto baixo aqui nesse espaço, um ponto baixo aqui nesse ponto, um ponto baixo aqui, um ponto baixo nesse ponto aqui, um ponto baixo aqui dentro desse espaço e um ponto baixo aqui nessa pontinha. Ficou desse jeito aqui, agora eu viro o trabalho, faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo, essa correntinha que fiz, ela equivale a esse ponto aqui. Eu venho nesse ponto, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo, um ponto baixo aqui no próximo ponto, e eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base desse lado aqui, até chegar aqui no final. Chegando aqui no finalzinho, faço meu último ponto baixo nesse último ponto baixo aqui. Viro o trabalho, faço uma correntinha e inicio aqui a minha terceira carreira em pontos baixos. Sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo até chegar no final. Finalizei a minha terceira carreira em pontos baixos, viro o trabalho, faço uma correntinha que equivale a um ponto baixo e sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo de base. Eu iniciei aqui a minha quarta carreira em pontos baixos, vou seguir fazendo as carreiras em vai e vem exatamente desse jeito, até que eu fique com um total de seis carreiras. Finalizei aqui as minhas seis carreiras em pontos baixos, agora eu vou iniciar aqui aquela carreira pra poder fazer a passagem de amarração do cordão. Eu vou fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo, aqui nesse ponto eu faço um ponto baixo. Agora, faço duas correntinhas, pulo dois pontos e no terceiro eu faço um ponto baixo. No ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Esse início fica desse jeito aqui. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro ponto eu faço um ponto baixo e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo e no próximo ponto eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, pulo dois pontos, aqui nesse ponto eu faço um ponto baixo e aqui nesse último ponto eu faço um ponto baixo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu viro o trabalho, faço uma correntinha, aqui nesse próximo ponto baixo eu faço um ponto baixo. Aqui dentro onde tem duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui onde tem dois pontos baixos eu faço um ponto baixo pra cada um. Aqui dentro da correntinha eu faço dois pontos baixos, um ponto baixo nesse ponto aqui, um ponto baixo nesse ponto aqui. Agora, eu faço dois pontos baixos aqui dentro desse espaço, um ponto baixo nesse ponto aqui e um ponto baixo nesse ponto aqui. Aqui dentro desse espaço eu faço dois pontos baixos. Agora, eu tenho dois pontos baixos aqui, eu faço um ponto baixo pra cada um. Fica desse jeito aqui. Agora, eu corto o fio, faço uma correntinha puxando essa laçada. Agora, eu fiz essa laçadinha aqui e eu vou começar a fazer desse lado exatamente a mesma coisa que fiz desse lado aqui. Se aqui eu comecei a fazer essas carreiras de pontos baixos aqui de baixo pra cima, desse lado eu começo a fazer aqui de cima pra baixo. Porque assim, quando eu finalizar essa parte aqui, eu vou tá com o lado direito pra cima do mesmo jeito que tenho esse lado direito pra cima assim. Dessa forma, eu faço os dois lados ficarem casando certinho. Eu vou inserir a minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Puxo a laçadinha, faço uma correntinha, aqui dentro desse espaço eu faço um ponto baixo, aqui dentro eu faço um ponto baixo, faço um ponto baixo aqui nesse ponto, um ponto baixo aqui dentro. Agora, é só seguir fazendo desse lado exatamente o que fiz desse lado aqui até que eu fique com as duas partes iguais. Finalizei aqui o outro lado, olha, eu fiquei com os dois lados iguais. Agora, eu vou fazer uma laçadinha aqui no fio, insiro a minha agulha aqui desse lado nesse primeiro ponto. Puxo essa laçadinha e prendo o fio assim. Agora, eu vou fazer aqui um total de cinco correntinhas. Venho aqui desse lado e prendo a correntinha aqui nesse ponto. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto o fio. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou marcar aqui o meio da lateral. Faço uma laçadinha na agulha. Venho aqui na lateral. Olha aqui na lateral, insiro a minha agulha. Puxo essa laçadinha. Agora, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse ponto, eu faço um ponto alto. Faço um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar aqui na direção das correntinhas. Fiz os pontos altos aqui. Chegando aqui onde tem pontos baixos, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto baixo. E aqui onde tem as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto pra cada uma das cinco correntinhas que tenho aqui. E aqui onde tem as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto pra cada uma das cinco correntinhas que tenho aqui. E a partir de agora, nós vamos contar carreiras a partir dessas correntinhas. E eu vou seguir fazendo pontos altos desse lado até chegar aqui. Cheguei aqui no meio, então, toda essa parte aqui da frente eu fiz com pontos altos daqui até aqui. Essa parte aqui de trás, eu vou fazer com pontos altos alongados daqui até chegar aqui nessa lateral. Vou virar assim, e aqui eu faço pontos altos alongados. Insiro a agulha, tiro apenas uma laçada, depois tiro duas e tiro duas. Insiro a agulha, tiro apenas uma laçada, tiro duas e tiro duas. Vou seguir fazendo os pontos desse jeito até chegar aqui nessa marcação. Nós estamos aqui na primeira carreira a partir das correntinhas. E nessa primeira carreira, aqui na parte de trás, nós vamos tirar a marcação que foi feita exatamente no meio. E aqui, onde tinha a marcação, nós vamos fazer um aumento com cinco pontos altos pra começar a fazer aqui a abertura pro volume do bumbum. Agora, sigo fazendo pontos altos alongados. Agora, aqui no meio, eu tenho cinco pontos altos alongados. Eu vou fazer uma marcação aqui no ponto alto alongado do meio. E sigo fazendo pontos altos alongados desse lado até chegar aqui. Tô finalizando aqui essa primeira carreira a partir das correntinhas. Chegando aqui, eu insiro a minha agulha no topo desse ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Finalizei aqui essa carreira. Agora, eu fiz uma marcação aqui exatamente no meio da frente, porque a partir dessa segunda carreira aqui, nós já vamos começar a fazer aumento também aqui na frente. E eu fiz essa marcação aqui na lateral, porque todas as vezes que eu chegar aqui, eu vou fazer pontos altos alongados daqui até chegar aqui. E pra iniciar essa carreira, eu vou dar uma folga aqui na agulha, insiro a minha agulha exatamente aqui onde fiz o fechamento da carreira e faço um ponto baixo. Agora, faço uma correntinha, esse ponto baixo com essa correntinha equivale a um ponto alto aqui. Eu vou inserir a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base aqui nessa segunda carreira até chegar aqui na marcação. Chegando aqui na frente nessa segunda carreira, eu tiro a marcação no ponto que tava exatamente aqui no meio. E eu vou fazer três pontos altos aqui, todos dentro do mesmo ponto, fazendo um aumento. Apenas três pontos altos. Fiz três pontos altos juntos, põe a marcação aqui no ponto do meio. E agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base até chegar aqui nessa marcação. Chegando aqui na lateral, tiro a marcação, e aqui onde tinha marcação, faço um ponto alto. A partir da marcação, eu vou fazer pontos altos alongados. Sempre fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. Sigo fazendo desse jeito até chegar aqui na marcação. Chegando aqui na parte de trás, onde tenho aquela marcação, eu vou tirar essa marcação. Vou inserir a minha agulha aqui no ponto onde tinha marcação, e vou fazer três pontos altos alongados. Agora, sigo fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. Essa daqui é a minha segunda carreira feita a partir das correntinhas aqui. E a partir dessa segunda carreira, eu não faço mais cinco pontos nos aumentos aqui. A partir da segunda carreira, nós vamos fazer sempre aumentos aqui atrás com três pontos altos alongados apenas. Agora, sigo fazendo os pontos altos alongados até chegar aqui, onde iniciei a carreira. E assim, eu finalizo essa segunda carreira a partir das correntinhas. Chegando aqui nessa lateral, eu vou inserir a minha agulha no topo desse ponto aqui, e faço um ponto baixíssimo. Fechando essa carreira aqui. E observa que quando a gente faz esse ponto aqui de início com ponto baixo, ele fica mais fechadinho aqui, tá? Por isso que eu sempre inicio a carreira dando uma folguinha aqui, insiro a agulha e faço um ponto baixo quando o crochê é circular assim. Agora, faço uma correntinha, e dessa forma, o fechamento de cada carreira fica bem melhor. Agora, eu insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. E eu vou seguir fazendo essa terceira carreira exatamente do mesmo jeito que fiz a segunda. Finalizei aqui toda essa parte das costas na terceira carreira com pontos altos alongados. Chegando aqui na lateral, eu vou inserir a minha agulha no topo desse ponto aqui. E faço aqui o fechamento com um ponto baixíssimo. E olha como fica bom o fechamento de cada carreira. Agora, eu vou dar uma folga, insiro a minha agulha aqui no mesmo ponto onde fiz o fechamento, faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo com essa correntinha equivale a um ponto alto. Agora, eu insiro a minha agulha aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Iniciei aqui a quarta carreira a partir dessas correntinhas aqui. Vou seguir fazendo os pontos altos sobre ponto alto até chegar nessa marcação aqui. Chegando aqui no meio, tiro a minha marcação, insiro a minha agulha onde tinha a marcação e faço três pontos altos. E eu volto com a marcação aqui no ponto do meio. Agora, sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base aqui nessa parte da frente. Sigo fazendo os pontos altos desse jeito até chegar aqui na marcação da lateral. Chegando aqui na marcação, eu tiro a marcação, faço um ponto alto, viro o trabalho. E sigo fazendo aqui na parte das costas um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base... Até chegar aqui no centro onde eu tenho essa marcação. Chegando aqui no centro das costas, eu tiro a marcação. Insiro a minha agulha aqui no ponto onde tinha a marcação e faço três pontos altos alongados. E volto com a marcação aqui sempre no ponto do meio. Sigo fazendo um ponto alto alongado pra cada ponto alto alongado de base. Sigo fazendo os pontos altos desse jeito até chegar aqui pra fazer o fechamento dessa quarta carreira. Chegando aqui na lateral, tenho esse ponto baixo com essa correntinha aqui, eu insiro a minha agulha aqui na correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo. Fiz aqui o fechamento da quarta carreira. Agora, eu dou uma folguinha assim, insiro a minha agulha exatamente no mesmo ponto onde fiz o fechamento, faço um ponto baixo e faço uma correntinha. Esse ponto baixo com essa correntinha equivalem a um ponto alto, insiro a minha agulha no próximo ponto, faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base. Essa daqui é a quinta carreira, eu não vou seguir fazendo junto com vocês pra que não fique repetitivo, porque são só carreiras de repetições. Você vai seguir fazendo exatamente desse jeito até que você fique com um total de 17 carreiras, contando a partir dessa primeira carreira aqui. Eu fiz aqui um total de 17 carreiras e observa que a parte de trás, ela fica levemente maior por causa dos pontos altos alongados. E isso é proposital, porque isso ajuda a vestir melhor, já que a parte do bumbum tem mais volume que a parte da frente. Fica maior aqui na parte de baixo e fica maior aqui na parte de cima. E isso é fundamental pra que todos os shorts fiz também no corpo feminino. Agora, eu vou posicionar assim e vou fazer o fechamento. Fiz aqui o meu último ponto alto, corto o fio, puxo essa laçada. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa laçadinha, no topo desse primeiro ponto, passo essa laçada lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui nessa laçada e passo essa ponta aqui pra baixo. Fiz aqui o fechamento da carreira. Agora, eu venho aqui no avesso, insiro a minha agulha em qualquer pontinho aqui, só pra fazer uma laçadinha pra firmar essa pontinha aqui. Eu vou deixar essa pontinha aqui, porque quando eu vou fazer a próxima carreira, eu já vou fazer o acabamento escondendo ela aqui. Quando você junta assim, você percebe que essa daqui é aquela parte da frente, onde nós fizemos aqueles aumentos de três pontos altos, formando o gancho dianteiro. E aqui na ponta, nós temos aqueles três pontos altos que fizemos juntos na última carreira. E a parte de trás, a mesma coisa, aqui forma o gancho traseiro, onde nós fizemos aqueles aumentos aqui, e aqui nós temos aqueles três pontos altos juntos que fizemos na última carreira. E observa que essa parte de trás fica maior que a parte da frente, porque essa parte de trás nós fizemos com pontos altos alongados, e a parte da frente nós fizemos com pontos altos simples. Essa parte aqui de trás tá medindo 28 centímetros, e essa parte aqui da frente tá medindo 24 centímetros. E daqui até aqui, tá medindo 39 centímetros. Aqui na parte de trás, aqui na parte de baixo dessa ponta, até essa ponta aqui, tá medindo 64 centímetros. Agora, eu vou virar assim. Faço uma laçadinha aqui. Agora, aqui nessa pontinha da frente, eu tenho três pontos altos, vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto alto do meio. Laço o fio... E prendo o fio assim. Agora, eu vou fazer aqui um total de 12 correntinhas. Fiz as 12 correntinhas. Ficou medindo 6 centímetros. Agora, venho aqui atrás, tenho esse bloquinho aqui de três pontos altos feitos todos dentro do mesmo ponto. Eu vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto alto do meio. Faço um ponto baixíssimo. Fica desse jeito aqui. Essa daqui é uma perna, e essa daqui é a outra perna. Agora, nós vamos começar a fazer essa primeira perna aqui. Eu posiciono desse jeito aqui. Faço uma, duas, três correntinhas, laço o fio. Aqui nessa correntinha, eu faço um ponto alto. E eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto pra cada uma das 12 correntinhas que fiz aqui. Pegando aqui, eu insiro a minha agulha nesse ponto alto aqui, faço um ponto alto, faço um ponto alto aqui no ponto seguinte. Um ponto alto aqui. Fica desse jeito aqui, e eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto alto de base, contorno toda essa parte até chegar aqui novamente. Eu já contornei essa perna toda com os pontos altos, fica desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui da carreira. Aqui nesse pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Finalizando essa carreira aqui, e aqui no topo desse ponto, eu vou inserir a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira. Faço uma, duas, três correntinhas. Essas três correntinhas equivalem a um ponto alto. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Faço um ponto alto aqui no ponto seguinte. E eu vou contornar essa segunda carreira toda com pontos altos, até chegar aqui exatamente do mesmo jeito que fiz a primeira carreira nessa perna aqui. Finalizei aqui a segunda carreira em pontos altos nessa perna, agora eu vou fazer o fechamento aqui no topo desse ponto, insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo. Fica desse jeito aqui. Agora, eu vou iniciar aqui a minha primeira carreira em ponto tela. Se você quiser fazer uma peça mais comprida, você pode seguir fazendo mais carreiras até atingir o comprimento que você quer, e depois você faz as carreiras de ponto tela. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Vai ficando desse jeito aqui, e eu vou seguir fazendo os pontos exatamente assim, até contornar essa parte toda e chegar aqui. Finalizei aqui essa primeira carreira em ponto tela, chegando aqui eu vou fazer o fechamento, contando a primeira, segunda, na terceira correntinha desse ponto aqui. Faço um ponto baixíssimo. Agora, faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, uma correntinha de separação, aqui nesse ponto eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto nesse ponto aqui, uma correntinha de separação, um ponto alto aqui nesse ponto. Eu iniciei aqui a minha segunda carreira em pontos tela, vou seguir fazendo desse jeito até que eu fique com um total de quatro carreiras em pontos tela aqui nessa barra. Finalizei aqui essa perna com as quatro carreiras de ponto tela, agora nós vamos fazer juntas uma carreira de acabamento aqui. Insiro a minha agulha aqui dentro desse espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu insiro a minha agulha aqui dentro desse próximo espaço e faço quatro pontos altos. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo, laço o fio na agulha, aqui no próximo espaço eu faço quatro pontos altos. Aqui nesse espaço eu faço um ponto baixo, aqui no próximo espaço eu faço novamente mais quatro pontos altos. Aqui nesse próximo espaço eu faço um ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui, eu vou seguir fazendo exatamente assim, contorno toda essa perna até chegar aqui. Já contornei essa perna toda, já contornei essa perna toda, chegando aqui no finalzinho, fiz aqui um ponto baixo, vou fazer quatro pontos altos aqui dentro desse último espaço. Agora, eu vou cortar o fio, puxo essa laçada, insiro a minha agulha aqui em cima desse ponto baixo, pego essa laçada e passo lá pra trás. Agora, insiro a minha agulha aqui nessa laçadinha, pego esse fio aqui com o gancho da agulha e trago aqui pra trás, passando por essa laçadinha. Dessa forma eu já fiz o arremate aqui. Agora, venho aqui no avesso, faço um nozinho assim e caminho com essa ponta aqui entre esses pontos pra fazer o arremate. Finalizei aqui essa perna, agora eu vou abrir assim, fiz uma laçadinha aqui na agulha, vou inserir a minha agulha aqui onde eu comecei a carreira desse lado. Insiro a minha agulha aqui nessa laçadinha, laço o fio, trago aqui pra frente, prendo o fio assim. Vou posicionar melhor aqui, agora eu faço três correntinhas que equivalem a um ponto alto, agora eu vou fazer pontos altos aqui. Aqui na direção desse ponto eu insiro a minha agulha, nessa laçadinha aqui faço um ponto alto, faço um ponto alto nessa laçadinha aqui. Um ponto alto aqui, nessa laçadinha. E sigo fazendo os pontos altos até chegar aqui. E esse fundinho fica desse jeito aqui. E agora eu sigo fazendo essa perna aqui exatamente do mesmo jeito que fiz essa daqui. Faço duas carreiras em pontos altos, depois faço quatro carreiras em ponto tela e por último essa carreira de acabamento pra que as duas pernas fiquem exatamente iguais. E a nossa peça tá quase pronta, agora nós vamos fazer a amarração aqui. Pra fazer a amarração aqui, vou pegar aqui as duas pontas do fio, vou tecer as duas pontas juntas assim como se fossem um fio só. E vou trabalhar com a agulha para coxê número quatro. Vou fazer essa laçadinha prendendo o fio assim. Agora eu vou seguir fazendo correntinhas até que eu fique com o cordão medindo um metro e quinze. E essa medida é pra todos os tamanhos. Finalizei aqui o meu cordão com um metro e quinze, agora eu vou cortar a ponta, puxo essa laçada. Você pode trançar de cima pra baixo, fazer o laço aqui, ou o contrário, começar trançando daqui e fazer o laço na parte de cima. Agora eu tenho duas ponteiras desse jeito aqui, eu vou pôr uma em cada ponta. E tá prontinho o nosso lindo short, espero muito que você tenha gostado, se gostou deixa seu joinha no vídeo. E não deixa de assistir a indicação de vídeo que tô deixando aqui na tela pra você, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. E não deixa de assistir a indicação de vídeo.